Eu vou pagar pra ver Ao teu lado o mundo eu consegui esquecer De repente o jogo virou Você me fez de novo, destruiu nosso amor Que estranho agora Coisa mudar, você corre atrás Pede pra eu ficar Sofreu, chorou, pediu perdão Mas não é assim que se brinca com o coração Eu vou pagar pra ver Você ajoelhar pedindo pra eu ficar Pedindo pra eu me colocar no seu lugar Agora que perdeu, tá querendo voltar Mas não tem nada a ver Tu não nasceu pra mim nem eu nasci pra você Chegou a hora de aprender a perder O jogo acabou Você vai ter que me esquecer Sempre que eu tenho fé em você Do seu lado o mundo eu consegui esquecer De repente o jogo virou Você me fez de novo, destruiu nosso amor Que estranho agora Coisa mudar, você corre atrás Pede pra eu ficar Sofreu, chorou, pediu perdão Mas não é assim que se brinca com o coração Eu vou pagar pra ver Você ajoelhar pedindo pra eu ficar Pedindo pra eu me colocar no seu lugar Agora que perdeu, tá querendo voltar Mas não tem nada a ver Tu não nasceu pra mim nem eu nasci pra você Chegou a hora de aprender a perder O jogo acabou Eu vou pagar pra ver Você ajoelhar pedindo pra eu ficar Pedindo pra eu me colocar no seu lugar Agora que perdeu, tá querendo voltar Mas não tem nada a ver Tu não nasceu pra mim nem eu nasci pra você Chegou a hora de aprender a perder O jogo acabou Você vai ter que me esquecer Você tá achando que vai me ganhar facinho, facinho? Ah, ah Você vai ter que suar Bem agarradinho, suadinho Fica melhor Quer ver? Deixa pra mim Ui Ela passa e provoca Toda assanhada Rebolando seu corpinho Tô achando que é roubada Seu gigado me enlouquece E me enche de tensão Ela faz caras e poucas Pra ganhar meu coração Pra me ganhar nessa parada Você vai ter que suar Vai ter que suar Seu corpinho molhadinho A gente vai te amarrar Pra me ganhar nessa parada Você vai ter que suar Vai ter que suar Seu corpinho molhadinho A gente vai te amarrar Gruda, gruda, seu corpinho molhadinho Gruda, gruda, me enchendo de carinho Gruda, gruda, pra ganhar o meu calor Que eu vou te mostrar que é o verdadeiro amor Gruda, gruda, seu corpinho molhadinho Gruda, gruda, me enchendo de carinho Gruda, gruda, pra ganhar o meu calor Que eu vou te mostrar que é o verdadeiro amor Ela passa e provoca toda assanhada Rebolando seu copia, tô achando que é roubada Seu dinhado me enlouquece e me enche de tensão Você faz caras e bocas pra ganhar meu coração Pra me ganhar nessa parada Você vai ter que suar, vai ter que suar Seu corpinho molhadinho, a gente vai se amarrar Pra me ganhar nessa parada Você vai ter que suar, vai ter que suar Seu corpinho molhadinho, a gente vai se amarrar Gruda, gruda seu corpinho molhadinho Gruda, gruda me enchendo de carinho Gruda, gruda pra ganhar o meu calor Que eu vou te mostrar o que é o verdadeiro amor Gruda, gruda seu corpinho molhadinho Gruda, gruda me enchendo de carinho Gruda, gruda pra ganhar o meu calor Que eu vou te mostrar o que é o verdadeiro amor Gruda, gruda, gruda me enchendo de carinho E agora o seu foneiro vai juntando o seu foneiro e o mochicho vai botando na pressão Gruda, gruda, gruda seu corpinho molhadinho Gruda, gruda seu corpinho molhadinho Gruda, gruda me enchendo de carinho Gruda, gruda pra ganhar o meu calor E eu vou te mostrar o que é o verdadeiro amor Gruda, gruda seu corpinho molhadinho Gruda, gruda me enchendo de carinho Gruda, gruda pra ganhar o meu calor E eu vou te mostrar o que é o verdadeiro amor Grudou Gruda, 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 gruda Você nega, pensa que me engana com seu papinho furado Diz que entre nós está tudo acabado E finge que não é amor, e finge que não é amor Você nega, diz com seus amigos que não tem mais nada a ver Tá fazendo pouco caso, tá tentando me esquecer Eu sei que não tem solução Você tá amarrada nas grades do meu coração Para de negar, não tem como me esquecer Tá escrito nas estrelas que eu fui feito pra você Para de negar, aceite o coração Estamos presos, estamos juntos, amarrados no mistério da paixão Você nega, pensa que me engana com seu papinho furado Diz que entre nós está tudo acabado E finge que não é amor, e finge que não é amor Você nega, diz com seus amigos que não tem mais nada a ver Tá fazendo pouco caso, tá tentando me esquecer Eu sei que não tem solução Você tá amarrada nas grades do meu coração Para de negar, não tem como me esquecer Tá escrito nas estrelas que eu fui feito pra você Para de negar, aceite o coração Estamos presos, estamos juntos, amarrados no mistério da paixão Para de negar, não tem como me esquecer Tá escrito nas estrelas que eu fui feito pra você Para de negar, aceite o coração Estamos presos, estamos juntos, amarrados no mistério da paixão Pensei tanto em você Sofri muito por esse amor É triste ver tudo assim Esqueço o que passou Devo você entender Que eu só quis preservar Esse amor que hoje ferido Com o tempo vai segurar Seja o que for Que seja por amor Já não dá pra te esquecer Que eu quero você Vem pra cá Vem pra cá Vem me amar E por mais que eu tenha errado Não vamos deixar pra depois Ser amor Entre nós dois Vem pra cá Vem me amar E por mais que eu tenha errado Não vamos deixar pra depois Ser amor Entre nós dois Pensei tanto em você Sofri muito por esse amor É triste ver tudo assim Esqueça o que passou Devo você entender Que eu só quis preservar Esse amor que hoje ferido Com o tempo vai segurar Seja o que for Que seja por amor Já não dá pra te esquecer Que eu quero você Vem pra cá Vem me amar E por mais que eu tenha errado Não vamos deixar pra depois Ser amor Entre nós dois Vem pra cá Vem me amar E por mais que eu tenha errado Não vamos deixar pra depois Ser amor Entre nós dois Aonde agora? Eu paneirei junto com o xixu galera Dançar é bom, bom, bom Vai até o chão Dançar é bom, bom, bom Vai até o chão Dançar é bom, bom, bom Vai até o chão E quebrando o rebolão Mexendo com o meu coração Quando eu chego junto pra dançar Ela me leva na brincadeira Quando eu chego junto pra dançar Ela me leva na brincadeira Faz o chão Faz o chão que é pra me descontrolar No ralo e rola que a gente vai se amarrar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dançar é bom, bom, bom Dançar é bom, bom, bom Vai até o chão Dançar é bom, bom, bom E vai até o chão Dançar é bom, bom, bom Vai até o chão E quebrando, recolando Mexendo com o meu coração Quando eu chego junto pra dançar Quando eu chego junto pra dançar Ela me leva na brincadeira Quando eu chego junto pra dançar Ela me leva na brincadeira Faz o chão que é pra me descontrolar No ralo e rola que a gente vai se amarrar No ralo e rola que a gente vai se amarrar No ralo e rola que a gente vai se amarrar No ralo e rola que a gente vai se amarrar No ralo e rola que a gente vai se amarrar No ralo e rola que a gente vai se amarrar No ralo e rola que a gente vai se amarrar No ralo e rola que a gente vai se amarrar No ralo e rola que a gente vai se amarrar No ralo e rola que a gente vai se amarrar No ralo e rola que a gente vai se amarrar No ralo e rola que a gente vai se amarrar No ralo e rola que a gente vai se amarrar No ralo e rola que a gente vai se amarrar No Vaneration, requebrando e rebolando Eu preciso dar um jeito, isso é uma loucura Não é amor Faz o que quiser de mim, eu preciso dar um fim Na minha dor Eu até perdi o controle, entrei em desespero, em suas mãos Vou achar uma saída, vou ser fora da minha vida, é a solução Isso não é amor É pura ilusão Você faz o que quiser de mim e do meu coração Isso tem que mudar É prova de pouco Então acabou pra você, terminou o jogo Eu perdi muito meu tempo E não suporto mais tanta solidão Mas o amor é um fracasso Já não sei o que eu faço com meu coração Vou jogar tudo pro alto, pois eu não aguento mais viver assim Prefiro ficar sozinho, pois você junto comigo é tão ruim Isso não é amor Isso não é amor É pura ilusão Você faz o que quiser de mim e do meu coração Isso tem que mudar Isso tem que mudar É prova de pouco Então acabou pra você, terminou o jogo Você faz o que quiser de mim e do meu coração Isso tem que mudar Isso tem que mudar Isso tem que mudar É pura ilusão Você faz o que quiser de mim e do meu coração Isso tem que mudar É prova de pouco Então acabou pra você A vizinha que tem a culpa, hein, galera Não vão pensar mal de mim, não, hein Se liga aí Cheio de uma ralhaca O amor, sou inocente Te juro, não fiz nada A culpa é da vizinha que tem A fama de safada O amor, sou inocente Te juro, não fiz nada A culpa é da vizinha que tem A fama de safada Minha vizinha é solterona Dá uma diga, torna aí Quem paga o quarto sou eu Sei que nem tudo são flores Mas na toca de favores Tudo que pedi, ela me deu Mas eu não tenho sorte Ouvir o ar Que acerta minha morte Minha mulher tá feita fera da minha Mas via vizinha com fome Como sou um bom homem Dei uma comidinha Amor, sou inocente Amor, sou inocente Te juro, não fiz nada A culpa é da vizinha que tem A fama de safada Amor, sou inocente Amor, sou inocente Eu te juro, eu te juro Eu te juro, não fiz nada A culpa é da vizinha que tem A fama de safada Amor, sou inocente A minha vizinha é solterona Dá uma diga, torna aí Quem paga o quarto sou eu Sei que nem tudo são flores Mas na toca de favores Tudo que pedi, ela me deu Mas eu não tenho sorte Ouvir o ar Que acerta minha morte Minha mulher tá feita fera da minha Mas via vizinha com fome Como sou um bom homem Dei uma comidinha Amor, sou inocente Eu te juro, não fiz nada A culpa é da vizinha que tem A fama de safada Amor, sou inocente Eu, eu te juro, não fiz nada A culpa é da vizinha que tem A fama de safada Valeu! Hoje eu escutei aquela fita velha Que me fez lembrar o telefone o nome dela Hoje eu escutei aquela fita velha Que me fez lembrar o telefone o nome dela Hoje eu escutei aquela fita velha Hoje eu escutei aquela fita velha Que me fez lembrar o telefone o nome dela Sabe aquela gata que não tem como esquecer Tempo de escola me fazia enlouquecer Quanto tempo passou eu não me esqueço o seu olhar Meu Deus, tanta saudade foi tão bom te encontrar Agora te achei, não vou deixar você fugir Chega do meu lado que eu vou te fazer feliz Agora te achei, não vou deixar você fugir Chega do meu lado que eu vou te fazer feliz Vem que eu te quero, te quero pro meu lado Vamos relembrar o que ficou lá no passado Vem que eu te quero, te quero pro meu lado Vamos relembrar o que ficou lá no passado Hoje eu escutei aquela fita velha Que me fez lembrar o telefone o nome dela Hoje eu escutei aquela fita velha Que me fez lembrar o telefone o nome dela Hoje eu escutei aquela fita velha Hoje eu escutei aquela fita velha Que me fez lembrar o telefone o nome dela Hoje eu escutei aquela fita velha Que me fez lembrar o telefone o nome dela Sabe aquela gata que não tem como esquecer Tempo de escola me fazia enlouquecer Quanto tempo passou eu não me esqueço o seu olhar Meu Deus, tanta saudade foi tão bom te encontrar Agora te achando com que você foi tão bom te encontrar Agora te achar, não vou deixar você fugir Chega do meu lado e eu vou te fazer feliz Agora te achar, não vou deixar você fugir Chega do meu lado e eu vou te fazer feliz Vem que eu te quero, te quero pro meu lado Vamos relembrar o que ficou lá no passado Vem que eu te quero, te quero pro meu lado Vamos relembrar o que ficou lá no passado Hoje eu escutei aquela fita velha Que me fez lembrar o telefone o nome dela Hoje eu escutei aquela fita velha Que me fez lembrar o telefone e o nome dela Vem que eu te quero, te quero do meu lado Vamos relembrar o que ficou lá no passado Vamos relembrar o que ficou lá no passado A química do amor entre nós acabou Hoje eu não sei mais quem sou Ao teu lado eu me perdi E o amor Vai ser melhor assim A gente não se vê por algum tempo Vai ser melhor assim Difícil de esquecer Todos os momentos eu sofri demais Te reencontrar não valeu a pena Hoje eu percebi Você não é ajuda, é problema Se quiser jogar tudo fora Esqueça nossa história De o que passou, passou Vamos acabar agora Adeus Aquele lugar do amor Entre nós acabou Hoje eu não sei mais quem sou Ao teu lado eu me perdi E o amor Igual ao seu Ninguém merece Deixa eu ser feliz Vai embora Vê se me esquece Te reencontrar não valeu a pena Hoje eu percebi Você não é ajuda, é problema Se quiser jogar tudo fora Esqueça nossa história E o que passou, passou Vamos acabar agora Adeus E a química do amor Entre nós acabou Hoje eu não sei mais quem sou Ao teu lado eu me perdi E o amor Igual ao seu Ninguém merece Deixa eu ser feliz Vai embora Vê se me esquece A química do amor A química do amor Entre nós acabou Hoje eu não sei mais quem sou Ao teu lado eu me perdi E o amor Igual ao seu Ninguém merece Deixa eu ser feliz Vai embora Vê se me esquece Vê se me esquece Vê se me esquece Vê Vê Eu aguentei Fui ao céu e ao inferno Só por teu amor Mas continuo te amando E hoje eu sei Que ainda falta um pedaço de mim E parece que o mundo está chegando ao fim Impossível É te esquecer Não entendo quando diz que não me ama Realmente no meu corpo ainda sente chama E só sente completo com a certeza De ter você aqui Não entendo quando diz que não me ama Realmente no meu corpo ainda sente chama E só sente completo com a certeza De ter você aqui Só quero ouvir você dizer amor Só quero sentir o seu calor Só quero ouvir você dizer amor Só quero sentir o seu calor O meu corpo é todo seu E é mentira que você não me esqueceu O meu corpo é todo seu E é mentira que você não me esqueceu Eu aguentei Eu aguentei Fui ao céu e ao inferno Só por teu amor Mas continuo te amando Mas continuo te amando E hoje eu sei Que ainda falta um pedaço de mim E parece que o mundo está chegando ao fim Impossível É te esquecer Não entendo quando diz que não me ama Realmente no meu corpo ainda sente chama E só sente completo com a certeza De ter você aqui Não entendo quando diz que não me ama Realmente no meu corpo ainda sente chama E só sente completo com a certeza De ter você aqui Só quero ouvir você dizer amor Só quero sentir o seu calor Só quero ouvir você dizer amor Só quero sentir o seu calor O meu corpo é todo seu E é mentira que você não me esqueceu O meu corpo é todo seu E é mentira que você não me esqueceu E é mentira que você não me esqueceu Só quero ouvir você dizer amor E eu te desejo 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 Bateu forte aqui no peito, quando ouvi a sua voz Dizendo eu não te amo, e acabou tudo entre nós E aquilo foi se repetindo, lego no meu coração E eu fui me entregando, e era só decepção Então ali eu compreendi, a força da paixão E o orgulho desprezado, deu lugar a emoção Eu implorei pra ter de volta o seu coração Eu não acreditei, no que você falou No telefone é fácil despertar tristezas e não dar valor Não tem olho no olho, é tudo sem demora Mas mesmo assim preciso ouvir você dizer que é da boca pra fora Bateu forte aqui no peito, quando ouvi a sua voz Dizendo eu não te amo, e acabou tudo entre nós E aquilo foi se repetindo, no meu coração E eu fui me entregando, e era só decepção Então ali eu compreendi, a força da paixão E o orgulho desprezado, deu lugar a emoção Eu implorei pra ter de volta o seu coração Eu não acreditei, no que você falou No telefone é fácil despertar tristezas e não dar valor Não tem olho no olho, é tudo sem demora Mas mesmo assim preciso ouvir você dizer que é da boca pra fora Não tem olho no olho, é tudo sem demora Mas mesmo assim preciso ouvir você dizer que é da boca pra fora Chegou a hora da minha partida Nada mais me prende aqui Foi tudo tão lindo que a gente viveu Mas nosso amor se perdeu Nossa cama não tem o mesmo calor Não vejo os teus lábios me chamando de amor Você confessa que nada mudou Mas tá escrito em teu olhar Que por mim não sente mais amor Eu vou partir Vou deixar para trás o teu cheiro Vou deixar para trás os teus beijos Estou indo pra não mais voltar Eu vou partir Vou deixar para trás o teu cheiro Vou deixar para trás os teus beijos Estou indo pra não mais voltar Eu vou partir Chegou a hora da minha partida Nada mais me prende aqui Foi tudo tão lindo que a gente viveu Mas nosso amor se perdeu Nossa cama não tem o mesmo calor Nossa cama não tem o mesmo calor Não vejo os teus lábios me chamando de amor Você confessa que nada mudou Mas tá escrito em teu olhar Que por mim não sente mais amor Eu vou partir Eu vou partir Vou deixar para trás os teus beijos Vou deixar para trás o teu cheiro Mesmo que isso me faça chorar Eu vou partir Vou deixar para trás o teu cheiro Vou deixar para trás os teus beijos Estou indo pra não mais voltar Eu vou partir Vou deixar para trás o teu cheiro Vou deixar para trás os teus beijos Estou indo pra não mais voltar Eu vou partir Vou deixar para trás o teu cheiro Vou deixar para trás os teus beijos Estou indo pra não mais voltar